Fálico principal aqui, equipe Bravo, não escuta. Tempestade chegando. Pedimos apoio imediato. Chefe, o que achou? Com certeza é da equipe Bravo, mas os rastros acabam aqui. Não tem como sumir. De onde foi que saiu isso? Volta pro carro! Tá alcançando a gente! O que aconteceu com a gente? Anta, aguarda! O que é isso? Como eu cheguei aqui? Para! Eu não sou inimiga. Somos soldados. Mas precisamos de armas. Podia me avisar. O que aconteceu com a sua família? Se conseguimos entrar no mundo deles, eles conseguem entrar no nosso. Meu Deus. Tenho que ir pra casa. Estão comigo? Não! Estão com a sua família? 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 Obrigado.